O rapaz está doido, o rapaz está aqui a situação, não tem muito grande a gente começar a fazer aqui, mas é a fé. A cara da gara está forte, só faço uma luzinha aqui, a rádio natura está subindo já, e ali vai cobrir o todo, está doido, vai agarir.